A partir de hoje a gente vai começar a fazer uma análise, uma avaliação da campanha eleitoral em Rio Preto onde há seis candidatos que disputam o executivo na eleição de outubro e a gente vai analisar alguns pontos, alguns aspectos que vão acontecendo, vão se sucedendo ao longo da campanha seja na propaganda eleitoral, seja na rua, em eventos que os candidatos participam e chamou a nossa atenção o evento que os candidatos seis prefeituráveis participaram na noite desta quinta-feira, dia 1º de setembro onde eles assinaram um termo de compromisso com o Ministério Público que contou com a participação do Ministério Público Federal e com toda a diretoria da OAB de São José do Rio Preto Nesse documento os candidatos assumiram uma série de compromissos voltados para programas e projetos para adolescentes e também crianças garantindo, por exemplo, que vão ter mais transparência na divulgação de números de vagas em creches assumir o compromisso de criar mais dois conselhos tutelares em Rio Preto atualmente existe um na Zona Norte e outro na Zona Sul o promotor da Infância e Juventude, o doutor André Luiz de Souza disse que esse número de conselhos é insuficiente para atender toda a demanda onde cada conselho aí, conforme a legislação, prevê o atendimento a cada conselho prevê o atendimento de até 100 mil pessoas Rio Preto, que todo mundo sabe, já é uma cidade com mais de 440 mil habitantes atualmente então há realmente essa defasagem e todos os candidatos a prefeito assinaram esse documento ontem esse compromisso ontem junto ao promotor, né? e o que chama atenção é que não vai ter espaço para fazer simplesmente politicagem assinar o documento e depois lá na frente, quem for eleito em outubro dizer que não vai assumir esses compromissos honrados nessa assinatura desse documento porque o promotor de justiça, o doutor André, foi muito claro quando deu uma entrevista para mim, logo depois do evento dizendo que quem foi o prefeito tem um prazo aí no primeiro trimestre do próximo ano para estabelecer um cronograma para atender todas essas reivindicações em pauta são pelo menos 21 itens e ficou claro o seguinte se há data para estabelecer esses projetos também há data para o próximo prefeito Rio Preto sofrer a sua primeira possível ação civil pública o que começaria muito mal a administração, né? deixe a sua opinião, a sua sugestão que a gente vai estar por aqui o que você acha dessa questão do político assinar uma série de termos de compromisso nesse período de campanha e depois não honrar essa sua palavra empenhou a palavra não tem volta vai ter que cumprir e eu acho que é por aí mesmo então o candidato tem que pensar muito bem antes de sair assinando os documentos por aí com qualquer entidade seria mais válido até ser honesto com o eleitor e até com as entidades também e falar, olha eu não concordo por isso eu não assino deixe sua opinião aí, pessoal um abraço